Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br A nova atualização do Free Fire acabou de chegar e hoje a gente vai tá fazendo a melhor estratégia que existe Pra você já começar a nova atualização ganhando ponto e não fazendo cagada Igual esse Chico Pardal aqui que o bicho já tá tomando O bicho tá caindo em câmera lenta, o bicho tá jogando Free Fire a 2 FPS por segundo Aguenta o coração rapazinha, deixa eu finalizar Chico Pardal aqui que eu já continuo falando com você Olha a galera mostrando pra cá, já tá com o grosso na mão, já pegou a rambona Oxi, o bicho tá... Mano, o cara tá achando que é o Saitama rapaziada Chico Pardal foi rebaixado pra Chico Bermudinha, agora tá tentando dar soco nos outros É o cara da maluco que tem nessas paredes, ô Chico Bermudinha, tu tá de sacanagem né meu parceiro Beleza, já vou dar uma padela aqui e galera já vai deixando aquele likezão Se você é novo aqui, você já é muito lindo, se inscreve, ativa o sininho que tem vídeo todo dia, meio de meio E bora começar aí rapaziada, essa é a estratégia absoluta pra você garantir a pontuação máxima na partida Aproveita e já comenta aí, desafio vocês agora a comentar a quantidade de kills que a gente vai fazer nessa partida Vamos ver quem vai acertar, comenta aí a quantidade de kills que eu vou fazer nessa partida Quero ver quem vai ser o escrito lendário que vai acertar Mas, a gente vai precisar de algumas coisas específicas pra fazer, né, usar nessa partida aqui Porque como o nosso objetivo é fazer o máximo de kills possíveis Uma das coisas mais importantes vai ser exatamente esse grosso aqui Essa rambona M60 tá insana demais, zupada nível 3 Porque ela está destruidora galera Essa rambona aqui tá sendo uma das melhores armas da atualidade Então, eu já caí logo na área azul pra poder facilitar Mas essa rambona aqui tem em qualquer local do mapa Eu caí na área azul pra poder pegar chip e moeda com mais rapidez E a gente ir atrás logo dos caras e não ficar em enrolação Comigo aqui o negócio é ação Então eu já caí logo aqui direto pra poder adiantar Mas você pode cair em qualquer local que você quiser Porque essa arma tem em todo local Tinha mais uma pessoa que caiu por aqui, que era o amigo do Chico Pardal Simplesmente sumiu Como tem bastante loot aqui, tô aproveitando só pra pegar mais um pouquinho de munição Um pouquinho de moeda Até porque eu não gosto de deixar loot pra vagabundo, né? Então eu pego tudo que eu posso Só pra prejudicar o Jubilador 3-5 na partida e ele passar dificuldade Então eu vou avançar pra cá, pegar esse cogumeluzinho E a gente já vai pro próximo passo da nossa estratégia, galera Meu parceiro, essa M60 aqui Opa, 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 opa Eu vi Mano, vocês viram que passou uma pessoa aqui? Literalmente atrás daquele caixote Deixa eu dar uma subidinha aqui, galera Mano, eu tenho certeza que eu vi uma pessoa passando atrás do caixote Já deixei uma minazinha de armadilha Cara, essa M60, ela literalmente tá extremamente destruidora E essa arma aqui, ela tem dois modos, né? Tem o modo que você atira em pé e o modo que você atira agachado Quando você agacha, essa M60 Ai, eu dei uma mordida na língua, mané A M60, ela... Opa, opa A gazela não se saliente, ele saltitando o Bambi na floresta Meu filho, tu acha que vai pular até onde? O cara acha que vai pular do Rio até São Paulo Só pode ser, mané Tem alguém fazendo barulho aqui, galera Com o meu coração tem alguém fazendo barulho aqui Já deitei, já agachei Ai, ele ficou magoado, hein? Ele ficou magoado, hein? Tem alguém aqui debaixo, galera Deixa eu dar uma voltinha pra cá pra ver de novo Opa, opa, eu já vi Eu já vi vindo de frente Toma, raça Ó, meu filho, tu não cai não, beleza? Opa, amiguinha, o cara que tá mandando aqui debaixo Galera, dá aquela gazelzinha, levanta e toma É que toma, valeu Já foi Essa M60 aqui, ela tem dois modos O modo que você atira com ela em pé E quando você... Pô, toda vez que eu agachar Você vai ver que a arma vai mudar de modo Vai fazer um barulhinho Uma... Uma coisinha diferente ali Porque quando você agacha Essa arma, ela fica... Uh, desconto na máquina de venda Essa arma aqui, ela fica com o dobro da velocidade Quando você agacha, galera Então, ela literalmente vira uma MP5 Em pé, ela atira rápido Mas se você agachar, ela vira uma MP5, moleque Vocês vão ver durante essa partida aqui Então, ela tá crucial Vou vir aqui na maquininha E vou comprar todos os Novos Futuros Só pra não ter como ninguém comprar Comprar um coletão nível 4 Toda vez que tem desconto na máquina de venda Eu compro todo o loot bom Só pra ninguém conseguir, galera Eu já até falei sobre isso E essa dica em outros vídeos também Então, não vou nem explicar o motivo aqui Mas a galera que acompanha já sabe o motivo É só pra dificultar mesmo Pra vagabundo não ter como pegar Novo Futuro Não ter como pegar loot bom E passar dificuldade na partida Enquanto isso, a gente vai ter o melhor loot E vai ter muita facilidade Basicamente, esse é um resumo De porquê que eu compro todo o loot da máquina Tá, meu alvo tá ali na frente Meu alvinho, meu alvinho Tá ali na frente Vou dar uma subidela aqui Só pra ver se eu consigo enxergar O garotão tá ali na frente Ele vai se arrepender De ter passado no caminho da lenda, meu parceiro Esse vai tomar Opa, ficou vermelho Pô, mané Cadê? Ficou vermelho Toma que toma Já tomou numa rajadela, ó Já vai ter que relar Toma que... Ah, mané O problema é que tem essa árvore Que eu não consigo nem ver O que que tem ali Então eu não sei Se o cara tá protegido Atrás de alguma coisa Se não tá O que que eu vou fazer Eu vou descer daqui Pegar o lançador E ir lá pro outro lado Pra poder olhar ele Eu caio ali na frente dele Basicamente Eu consigo enxergar o cara Mas basicamente Depois que a gente tiver Essa M60 aqui O Pada no talo Nível 3 A gente vai Atrás de kill A gente vai conseguir kill De algumas maneiras específicas Que eu vou falar pra você A primeira É comprando token de caçado Igual eu fiz aqui Comprando token de caçado Você sabe A localização do cara Já tomou uma rajadela nervosa Já tá com Já tá com medo Já tá com medo Já vai ter que ir lá Mais um kitão Essa do token de caçada É extremamente crucial Porque você consegue Encontrar os caras Com mais facilidade Porque tem partida Que você joga Tá todo mundo escondido Tá todo mundo campeão Mano o cara é bi O cara é bi Não, não é possível O bicho é cara de pau, mané O cara tá tentando Reviar o amigo Não é possível O cara tá vindo atrás dele Pra fazer kill Ah, entrou em desespero Saiu correndozinho Ele saiu correndozinho Porque entrou em desespero E toma kitão Olha isso, moleque Olha o dano Reprovar Olha o dano Que essa arma causa, galera E ela tem 60 balas No peixe, meu amigo Então você consegue Levar duas, três pessoas Sem precisar recarregar a arma Você tá no meio Da trocação com o cara Levou o cara Mas apareceu Zé Costinha Você ainda vai ter munição Pra meter bala no cara Alguém acabou de pegar Super Drop aqui embaixo Mas eu não consigo Ir lá pro outro lado rápido O que eu vou fazer Eu vou pegar essa ponte aqui E rotacionar lá pro outro lado, galera Tem gente aqui embaixo Dessa cidade Talvez possa ter gente Ali na frente também Então essa arma Tendo 60 balas E causando um dano De 35, de 40 Moleque Você consegue levar Até um squad inteiro Sem recarregar a arma É bizarro E eu tô utilizando Combo de habilidade Da apelação, né Que é atira com mais velocidade E atravessa gelo Então não tem nem como O cara se defender, moleque O cara foi pego no aberto Toma uma rajada Só cai O cara tacou gelo Pra se proteger Eu atravesso o gelo E elimino o cara Por trás do gelo Então não tem escapatória Pra onde o cara for Ele perde Ó, tem um garotão ali Nem adianta eu atirar nele Que ele tá literalmente Do lado da casa, ó Entrou Então por isso que eu não atirei Já sei que tem gente aqui debaixo E possivelmente Deve ter gente ali Do outro lado também Na maquininha Vocês conhecem esse local aqui, né Galera Ó, garotão Toma Olha isso, moleque Eu não entendi como é Que esse cara aqui não caiu O cara ficou aqui Não é possível Toma uma rajadela, beleza Pô, os caras parecem Que tem vida infinita Ixi, mano Bati aqui Ah, não é possível não Jubileu da 35 Jubileu da 35 Me caçando Comprou usando toquezão De caçada Olha o bichinho ali Toma aqui, toma Olha isso aqui, galera Olha o dano Ele tá com gelinho Como eu falei pra vocês, ó Vem aqui Taca ali aqui, ó Uma rajadela no quicador nervoso E finaliza com um sucesso Cadê o garotão? Beleza, finaliza aqui Show De boa bola O amigo chegou Leitinho, setinho Terror da ranqueada Chegou Ele tacou os gelinho Atira aqui Eu não entendi como é Que ele tacou esse gelo, galera Porque parece que o cara Tá atrás da maquininha Não entendi como é Que ele tacou o gelo na frente Mas ele tacou E vamos pra segunda maneira De conseguir kill Como eu falei pra vocês A primeira é comprando Token de caçada A segunda É passando nas localizações Que você sabe que tem Ó, o garotão sendo revido ali, galera Que você sabe que vai ter inimigo Por exemplo, essa ponte aqui, ó Mano, toda partida que eu jogo Eu consigo pelo menos Mais quatro, cinco kills Só nessa ponte E o bicho tá Mano, o cara tá rebolando No paraquedas, rapaziada Eu nunca tinha visto Uma pessoa rebolar no paraquedas, não, hein Nem mulher rebola assim no paraquedas Esse aí, lá ele Olha lá ele aí, ó Rebolador safado Rebolador de paraquedas Ó, aí ele tá assando Que vai usar esse item, bosta Mano, eu nunca vi uma pessoa Conseguir usar esse item, galera Pelo menos contra mim Eu nunca consegui usar Toda vez eu pego Pelo menos de uma, duas pessoas Tentando usar essa bosta De fogueira na partida Mas o cara não consegue Ó, o garotão já Mano, o cara já tá na maquininha de novo Pra reviver o amigo Não é possível, cara Não é possível O cara já tava esperando Pra reviver o amigo, galera Calma, tem alguém aqui debaixo Tô ouvindo barulho, galera Tem alguém aqui debaixo Mas continuando como eu tava falando pra vocês Você vai passar Ó, o garotão Toma aqui, toma Aqui não tem como eu agachar Porque tem essas muretas aqui, né Se eu agachar A bala vai bater nessas muretas aqui Se eu tivesse num local aberto Eu agachava Mas já foi mais um ali O garotão ainda tá por ali Você sempre vai passar nas localizações Que você sabe que tem inimigo Porque isso vai facilitar Opa, calma Tem alguém aqui, galera Tô ouvindo passos Tem alguém aqui debaixo, rapaziada Não sei de onde veio Não sei como é que tá aqui Mas tô ouvindo barulho Tem alguém aqui debaixo Debaixo da ponte, rapaziada Ó, ó, tem alguém ali Tô ouvindo lá na frente também Alguém atrás da maquininha Tem um cara aqui debaixo Tem alguém lá na maquininha Ó, o cara aqui debaixo Passou, toma aqui, toma Mano, ele se escapou fedendo Tá, deixa eu ver o cara da maquininha aqui, galera Será que é o mesmo cara de novo, rapaziada? Não é possível não, meu parceiro Não é possível que seja a mesma pessoa, galera Já virou freguês da casa, rapaziada Eita, vai, vai, vai Pega a covezão aqui Pega a covezão Galera, confere aí se foi o mesmo cara de novo Porque meu parceiro Se for o mesmo cara outra vez Já pode pedir música, hein Tá, o garotão tava atirando em mim Eu não sei onde tá Mas ele deve ter subido, né Que deve ser o meu alvo Ainda tinha um cara que tava aqui debaixo Mas eu não vou conseguir encontrar ele O gajo já tá Vai começar a bater forte E tem um cara que tá ali em cima Então vamos na direção ali Mazaque Atrás desse cara que tá revivendo um amigo ali E, mano, eu tô sem munição já Preciso de munição, hein, galera Tá, a munição deve ter no luxo Daquele vagabundo que tá ali, né Eu elimino esse cara que tá ali Revivendo um amigo E pego a munição dele Então isso vai facilitar demais pra gente E, rapaziada, já vai comentando aí O que vocês estão achando Dessa nova atualização do jogo Comenta aí pra gente poder interagir Pra eu saber o que vocês gostaram O que não gostaram Comenta aí o que vocês acharam Da nova atualização O garotão tá atacando o seu alinho Ele é tacador do seu alinho Ele é tacador do seu alinho Ó, chegou Toma, olha o Zé Costinho, rapaziada Toma aqui, toma Ô, meu filho Seu animal Eu tava te ajudando, bicho burro Eu atirando no Zé Costinho O animal tá com a gelo Por isso que tem que ser eliminado mesmo Jumento da caceta Tá aquele Tá aquele Ô, Zé Costinho Mano, o Zé Costinho Arruchando alucinado, mané Parece O cara tava muito doidão, meu parceiro Esse tomou todinho estragado, rapaziada O cara tomou todinho estragado O bicho veio arruchando E veio arruchando no meio do nada, né Não tinha nem ninguém aqui O cara arruchando Deixa eu pegar munição rápido aqui Superguitão Beleza, moleque Voltando pro jogo, galera Já conseguimos nosso loot Agora vamos continuar pra cá E a terceira forma de você conseguir kill É final de partida Com os posicionamentos diferenciados Então o que a gente vai fazer? Final de partida Como a gente já tá aqui, ó Indo pro finalzão de partida Vamos pegar os posicionamentos Os posicionamentos final de partida são o quê? Berola de safe Que você vai pegar muita gente entrando dentro da safe Então na berolinha da safe Você consegue bastante kill Então já vou vir pra cá Berola de safe ali em cima Então já vamos pra lá Porque a gente vai pegar os caras Sempre na beiradinha de safe No cantinho de safe Final de partida Ih, mané Ainda tô Meu alvo tá fugindo Mano, vocês viram no mapinha do lado esquerdo? Se não viu, volta o vídeo Mano, o cara ainda tá Mano, o cara tá traumado Opa, eu vi Toma aqui, toma Vai atirar na tua mãe, seu bosta Vai usar seu 80 na casa do cacete, seu bostola Vocês viram que ainda tinha o meu alvo ali Fugindo do lado esquerdo? O cara foi revivido e entrou Mano, o cara tá traumatizado Ele foi revivido Não quis mais voltar pra cá, galera Inclusive, vai prestando atenção aí No nome da galera que eu fui eliminar Porque como eu não presto atenção no nome desses vagabundos Presto atenção no nome dos caras pra ver se eu elimino o mesmo cara de novo Galera, se eu eliminar o mesmo cara de novo, meu parceiro Esse aí Calma, tem um cara aqui, galera Tem um cara aqui Vamos Ah, não é possível não, cara Não é possível Cadê ele? Mano, esse jogo não tem física não, cara Eu passei com o carro na cabeça do maluco, galera Era pra ter sido capa de carro Mano, o jogo não tem física, meu amigo Volta o vídeo que você vai ver de novo Vai ver isso Eu passei com o carro na cabeça do cara E simplesmente não atropelou Não faz sentido algum isso, galera Tá, tem um garotão ali E tem um cara que eu tentei atropelar, mas não consegui Toma que toma, jubileu do outro seco Ô filho do Doquinga, miserinha, tu dá desgrama Que cacete é essa? Tá, mas como eu tava falando naquela hora, galera Vai prestando atenção aí Ei, meu parceiro, tamo junto, hein Vai prestando atenção aí no nome da galera que eu fui eliminando Pra ver se eu levo o mesmo cara de novo Porque se eu levar o mesmo cara mais uma vez, meu parceiro Rapaz, esse aqui tem que desistir do jogo Porque ele é um inútil O cara ser eliminado quatro vezes seguidas na mesma partida O cara é um completo inútil Opa, o Win acabou de ser revivido ali Tá, tem uma casinha ali, né O cara deve ter caído naquela casinha Deixa eu pegar a munição aqui Na boa, galera Confere aí quando eu vou eliminar as pessoas Que meu amigo Esse aí Não, se eu fosse esse cara eu desinstalava o jogo Eu nunca mais jogava na vida Que eu, ô cara ruim da caceta Tá, vou pegar meu carro Vou ali Oxi, o boneco tá dando uma alagada aqui na hora de entrar no carro, hein Não sei se acontece muito isso com vocês Mas de vez em quando eu não vou entrar no carro Dá uma alagada e o boneco não entra Eu sei que tem alguém Opa, 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 opa Ele não pegou a mira não Toma aqui, toma, raja Mano, olha isso, galera Olha a velocidade que essa arma tira E o dano que ela causa Tem alguém ali na frente Eu já aviso ali Eu já aviso ali Tá, só que o gajo começou a bater do outro lado de fora Vou pegar o carro aqui E começar a avançar Vou pegar o posicionamento dessa casa marrom aqui, galera Pra trocar tiro com o cara que tá ali debaixo Eu pego esse posicionamento aqui Troco tiro com aquele cara ali debaixo Depois a gente avança Pra dentro dessa safe Oxi, o cara aqui campeando, mano Toma uma raça dela Toshi Ai meu Não é possível, não? 2023 o cara usando isso? Aí tá de sacanagem com a minha cara, né, garotão? Ainda rodando igual uma pica tonta Ó, ó bichinho, ó bichinho Toma aqui, toma Esse caiu com as pernas arregaçadas Delícia Que coisa linda, moleque O cara caindo com as pernas arregaçadas Tá Mano Rapaziada 17 kills Moleque Eu não tinha prestando atenção nisso, rapaziada Eu não tinha visto isso Eu tô com 17 kills, galera Só falta aqueles dois que tão ali E mais uma pessoa Tem dois caras na casinha marrom E mais uma pessoa que eu não sei lutar Mano, a gente tá brincando nessa partida Eu não tinha nem prestado atenção Que eu tava com tanta kill assim Essa aqui tá Mano, a partida lendária, moleque Essa aqui tá lendária Faltam os dois caras que tão ali Por isso que eu tô me movimentando pra cá Pra ver se eu consigo enxergar os caras de alguma direção E tem dois ali Mais uma pessoa que eu não tenho ideia de onde esteja O cara deve tá Opa Começou a se movimentar A jubiladora traz tempo Começou a tomar Aqui toma Olha isso, moleque Não tem como Levanta aqui Finaliza logo O cara arrugou minha kill, né? Porque o último cara tava Tava por ali Calma, eu tô ouvindo barulho Tem alguém aqui Tem alguém aqui Eu não sei como Mas tem alguém aqui Já entrei no carro Mano, como é que essa pessoa apareceu ali, galera? Olha isso Filho do maquenga Vai atirar na tua mãe Como é que essa pessoa apareceu ali, galera? Era o outro cara que tava na casinha marrom Como é que esse malandro apareceu aqui? Toma aqui Toma Chatella Valeu, meu parceiro Boezão típico Lendário Insano Com 19 kills Meu amigo Que partida foi essa, rapaziada? Comenta aí o que vocês acharam dessa partida Pra gente poder interagir Pra mim saber a opinião de vocês Se você é novo aqui Claro, seja muito bem-vindo Se inscreve Ativa o sininho Deixa o like Aproveita Compartilha o vídeo Compartilha o canal com seus amigos Pra eles conhecerem também Moleque Olha isso daqui, rapaziada 19 kills Meu amigo Me dá uma conferida no próximo vídeo Que vai estar aparecendo aí pra vocês Tô te esperando aí no próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri